Pai, minha redação sobre cidadania tirou 10. Sério, filho? Leia lá pra mim. Vem aí a 30ª Copa SESC. Existem lições que só aprendo lá. Vejo meu pai e minha mãe jogarem, minha irmã dançar. Aprendo sobre a paz, união e respeito. Ah, eu também vi meu pai tomar um frango feio. Ah, precisava, precisava dessa parte. Copa SESC 2011. Inscrições até o dia 25 de abril. Realização SESC Goiás.